Amanhã tem o segundo dia de provas do Enem e Narla Guiares está de volta. Pois não, Narla? Olá, Henrique. Olha, nesse segundo dia de provas do Enem, os candidatos vão fazer, então, as provas, os exames de matemática e ciências da natureza. Os portões vão abrir por volta do meio-dia e fechar em ponto a uma da tarde. E as provas vão ser realizadas entre uma e meia e seis e meia da noite. Agora, a gente tem a informação, viu, Henrique, que até o momento foram inscritos 58.778 estudantes, mas lá na primeira prova a gente teve uma abstenção aqui no Distrito Federal de cerca de 14 mil pessoas. E para o Enem Digital foram inscritos 2.689, mas só compareceram à prova 1.361. Agora, a gente tem os dados do Enem Nacional de 3.100.000 estudantes, 74 compareceram às provas e 26% de abstenção, número bem menor que do ano passado, Henrique, que foi cerca de 50% por conta aí da pandemia. Bem, Narla, vamos aproveitar esse espaço nobre que nós temos aqui na Record TV Brasília, nesse dia tão importante para os estudantes, né, véspera de mais uma prova tão importante para a vida deles. E deixaram uma dica para todos eles, que o momento é de ter calma, não é, Narla? Calma, não tem como mais revisar tudo correndo desesperadamente. O melhor é relaxar, acalmar, curtir a família, dormir bem, se alimentar bem, para fazer uma boa prova amanhã, não é isso? Isso mesmo, Henrique. A gente sempre, todo ano, entrevista especialistas, professores, psicólogos, nutricionistas, e as dicas são sempre essa. Não adianta mais estudar, o que estudou já está na cabeça, agora é relaxar realmente, levar um lanchinho, né, para não passar fome na hora do exame, que demora realmente bastante, fazer uma alimentação leve, se hidratar bastante, levar ali uma água e ficar calmo, né, Henrique? Tem que ficar calmo e apostar aí nos estudos. Agora, eu preciso lembrar para os candidatos que é preciso levar a máscara de proteção, segue sendo obrigatório, claro, aqui no Distrito Federal, a máscara em ambientes fechados, a caneta tem que ser esferográfica, azul, tanto para o exame impresso, como digital, também precisa levar a caneta e um documento de identidade com foto e boa prova. Boa sorte para todo mundo, Henrique. Ao vivaço, no balanço, Narla Guiar, é isso mesmo. Olha, você que vai fazer a prova amanhã, muito boa sorte. Fique tranquilo, vai dar tudo certo. Boa sorte para você nessa prova do Enem amanhã.